E salve galera, aqui estou eu de novo, agora mais recomposto, né? Eu fiquei literalmente emocionado quando eu vi o trailer, e agora saiu o trailer dublado. Eu queria mostrar pra vocês não só a dublagem, mas mostrar alguns pontos, que agora, quanto mais de boa, né, tô mais calmo, fazer uma análise do trailer, que eu fiquei devendo, né, no trailer anterior, e mostrar algumas coisas que talvez algumas pessoas não tenham visto, como Shiva, o pai do Teiven, Taven, né, do Armageddon, o Liu Kang, que tá mais ou menos assim, na verdade, muito, né? Tá muito Elder God, o que será que aconteceu? Será que o Raiden morreu? E devido ao Liu Kang ser o personagem principal da história, precisou que ele tomasse os poderes do Raiden, né? Vamos ver, tá? Vamos... porque ele tá com o chapéu do Raiden nas costas, enfim. Vamos conferir frame a frame esse trailer, tá bom? Vou deixar rolando a dublagem aqui pra vocês, tá? E depois aí nós vamos fazer a análise, agora com mais calma e sem chorar. Será que o passado e o futuro estão mesmo se coletindo? Somente Krônica tem o poder de controlar o destino e o tempo. Pretendo retroceder o tempo ao início e reconhecer a história. Que a nova era comece. Os exércitos de Raiden Nos enfrentarão e perderão. Estamos na merda agora. Precisamos encontrar a fortaleza da Krônica e atacá-la o mais rápido possível, antes que seja tarde. Defenderemos Krônica e ela reescreverá a história. Krônica e ela reescreverá a história da Krônica e ela reescreverá a história da Krônica. E agora... Tá, vamos lá. Bom, galera, começando a treino aqui, né? Com Scorpion e Sub-Zero, ambos humanos, né? O Hanzo aí, humano, que é uma coisa que a gente não viu antes em outros jogos, tá bom? Sub-Zero, com aquela cicatriz marotinha aí, né? Ou seja, o Sub-Zero 2, né? O Sub-Zero, sub-moro, igual a gente chama nos clássicos, né? Bom, vamos lá. Aqui eles estão entrando no covil da Krônica, aparentemente, para duelar com a galera, os robôs, os cybers, né? Aqui tá bem evidente isso. Essa roda aqui à esquerda, tá? Demonstra isso com grande clareza, tá bom? Vamos lá. Checks. Aqui é o encontro do passado e do futuro. Eu creio que nesse momento, é exatamente nesse instante que o passado e o futuro na história se colidem pela primeira vez, se encontram. Será que o passado e o futuro estão mesmo se colidindo? Somente Krônica tem o... Perfeito. Nessa cena aqui, galera, a gente consegue perceber também, né? Que eu já falei isso em outro vídeo, mas alguma coisa muito importante vai acontecer nesse coliseu. Porque temos aí Jade, Kotal Kahn. Então, vamos de início. Após a colisão do passado, Raiden, Shao Kahn, Kotal Kahn e Jade, cara. Então, alguma coisa aí vai acontecer de muito importante nesse cenário, que é o cenário do coliseu. Tem até no 9, né? Mortal Kombat 9. O poder de controlar o destino. Por curiosidade, a Krônica se tornou uma das minhas personagens favoritas até hoje. Eu lembro que quando saiu o vazamento, que ela... Que talvez seria uma mulher, né? O chefe do Mortal Kombat 11. Todo mundo falou, não, nada a ver, o personagem chefão, Krônica e tal. Mas, meu amigo, quando saiu esse... Eu sempre... Eu curti a ideia desde o início. Mas, quando saiu, ela mexendo no tempo, toda ferradona, esse estilo aí, Lex Luthor, né? Careca e tal, que me dá uma certa imponência pela habilidade dela, esses olhos dela, tudo mais. Muita gente mudou de forma. Pretendo retroceder o tempo ao início. Aqui é retro... Ó, uma coisa interessante que a gente pode analisar aqui também. Pretendo retroceder o tempo. Aqui aconteceu uma grande batalha, tá, galera? Uma grande batalha aconteceu aí. E retrocedeu tudo. Então, sabe aquela hora que tem aquela grande batalha que o Raiden... No primeiro trailer, se não me engano, o Raiden faz uma explosão assim, mata todo mundo, então. Será que aqui não é a parte do Armageddon? Não sei. Tá com cara, né? Daquela luta final do Armageddon e tal. Tempo ao início e reconhecer a história. Ou pode ser que o jogo também... No jogo a gente tenha... Nós tenhamos uma grande luta e depois tudo isso não vai acontecer nada. Igual o final do Crepúsculo, né? Como? Desculpa, não é spoiler, porque o negócio já faz mais de 10 anos quase também, né? Que a nova era comece. Tem uma coisa que eu ia deixar pra falar mais pra frente, mas eu já vou falar. Sobre esse capacete, esse elmo, né? Da crônica. Eu creio que esse elmo dê a ela poderes para superar suas próprias habilidades. Não é bem uma teoria, é uma observação. Tudo que eu tô fazendo aqui pode ser considerado teorias, mas também observações que eu venho, né? Eu não fiz um vídeo muito grande sobre teorias da história, né? Mas agora eu tô fazendo com base em toda a minha análise. Na verdade, são considerações sobre isso, né? E aqui, galera, uma outra coisa interessante. Aqui estão acontecendo viagens. Vocês se lembram do primeiro filme do Mortal Kombat? No qual os personagens viajavam naquele barco pra poder chegar, né? No mundo onde acontecem as lutas de Mortal Kombat e tudo mais que não é no plano... Não é na Terra, né? No plano que nós vivemos, é no mundo específico. Então, eu creio que é isso que está acontecendo nessa cena aqui. Eles estão indo viajar para o torneio. Ou para encontrar os adversários para participar desse torneio ou algo do tipo, né? Pra acontecer essa batalha. Ó, uma outra observação aqui, ó. Aqui temos, aparentemente, a Shiva pela roupa, né? Estamos aqui com Jade, Shiva, Kitana e aqui, provavelmente, uma Shokan também. Os exércitos de Raiden. Aqui tudo bem, né? O exército de Raiden, que, inclusive, pelo que dá a entender, é... Quem será o líder? Será o Kung Lao, aparentemente. Os enfrentarão. Bom, aqui nós vemos a Shiva claramente. Dá pra ver que é a Shiva. Outros personagens meio X, assim, que não dá pra identificar. Mas é basicamente isso. Só que temos... Só que dá pra perceber que a Shiva vai invocar os Shokans, né? Então, temos aqui uma, aparentemente, da raça do Baraka. Mas pode ser que não seja. E esse daqui é um Shokan. Tem quatro braços, ó. Um, dois. Aqui não dá pra ver os dois, mas dá pra ver dois braços aqui. E a Shiva como líder na frente. Estamos na merda agora. Perfeito, né? Tudo que tá acontecendo. Perfeito, é basicamente o que eu falei, né? Obviamente. É interessante salientar, né? Que o Sub-Zero e o Scorpion estão do lado do Raiden, Kung Lao e Liu Kang. Liu Kang, pra quem não sabe, será o protagonista dessa história, segundo o Ed Bon. E é o que eu falei lá no comecinho. Eles entraram no covil da... Defenderemos Krônica e ela reescreverá a história. Ele diz que ele vai defender a Krônica. Então, eles estão entrando no covil da Krônica, aparentemente, né? E os Cybers estão ao lado dela, né? O próprio Cyrex, ele é um dos líderes do Cybert, aparentemente. Até porque ele foi humano. Os outros Cybers ali, eu acho que não eram humanos antes disso. E picaiei, né não? E o que seria, galera, esse bendito hippie caiei? Pra quem não sabe, galera, essa é uma expressão muito utilizada por Bruce Willis. É, o Bruce Willis, quando ele vai matar um cara mal em um filme, entendeu? Então, essa aqui é uma referência a isso. Eu achei bem interessante. E, ó, novamente, a luta no Coliseu rolando. Essa luta, com certeza, vai ser muito importante. As lutas do Coliseu farão parte da história, né? Dois que estavam lá naquela cena inicial. Olha que interessante. Reparem bem isso daqui. Esse personagem não parece ser tão relevante na história que a Kitana tá lutando. Parece que é uma parte dos exércitos. Mas ele lembra muito o Shinnok no Mortal Kombat 10, né? Lembra bastante o Shinnok quando ele absorve toda aquela magia e torna-se naquele demônio, não sei o que. É muito bem, mas lembra um pouco. Sabe quem eu sou, irmãozinho? É o Kratos? Não, não é. A voz é o mesmo dublador, né? O Juarezki, mano, sensacional, né? Sem palavras aí. Muito legal essa parte. Uma das partes que, infelizmente, vazaram, né? Uma das partes dos dois. Mas, muito bom. Perfeito, galera. Aqui, muita gente falou que era o Nightwolf. Galera, não é o Nightwolf. É muito pouco provável que seja o Nightwolf. O que pode acontecer é que o Nightwolf, pelos seus ancestrais, estejam aí, né? Trabalhando junto com o Liu Kang pra fortalecer ele. Pra o Liu Kang ser um dos personagens... O principal personagem da franquia, conforme dito pelo Ed Bon. Então, nós temos aqui ele, juntamente com esse rapaz à esquerda que eu já vou falar. Aqui que... Parece ser o Pantera Negra, mas tá mais pro Jax. Não dá pra identificar muito bem quem é, né? Entretanto, não é a fusão do Le Sin, do League of Legends, com o Whindersson Nunes. É o Liu Kang, todo boladão, com poder de fogo, poder de raio, olhos brilhantes. E toda essa tatuagem no corpo que remete um pouco aos ancestrais do próprio Nightwolf. Que, infelizmente, eu acho que não estará, né? Eu espero que sim. Aqui, nós temos aqui, galera, aparentemente... Aparenta ser o... Eu estou na frente, né? Sim! Aparenta ser o Sub-Zero, cara. Mas, peraí, mas o Sub-Zero não estava do lado bom? O que aconteceu? Não, não é o Sub-Zero. Quem será que é? Scorpion aqui, né? Então, galera, é uma coisa que eu vou falar pra vocês. Eu não sei se tá certo. Agora sim, é puramente teoria total. Algo muito importante aconteceu e desastroso. Nisso, foi necessário o Raiden passar o seu poder, talvez até sua alma, para o Liu Kang se transformar, ou pelo menos chegar a um nível de um Elder God, né? De um Deus antigo. Com isso, todos esses personagens estavam lá nesse momento como sua última alternativa e isso aconteceu. Como se fosse no final de um filme mesmo. Por curiosidade, galera, esse daqui é o pai do Tevin, né? Se eu não me engano, é no Armagedon, que tem grande relevância, tá bom? No Mortal Kombat, tá? Então, pode ser que nós teremos a volta do Armagedon aí, do Armagedon acontecendo, ou o Blaze, né? Talvez apareça aí também, não sabemos. E é muito interessante a gente fazer essa análise desse trailer, porque apareceu muita coisa, muitos fragmentos. Então, foi uma análise mais detalhada do que nós costumamos fazer aqui. Eu espero de coração que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever. Se inscreve aí pra acompanhar os próximos vídeos. Se curte Mortal Kombat, lembrando que tem live. Eu vejo algo ao vivo aqui, todos os dias, de noite. Beleza? Ativa o sininho também, deixa o like que é muito importante e comenta aí o que você achou. Tamo junto, até a próxima.